Música Olá a todos O meu nome é Sherlock Meow E eu sou o maior detetive de todos os tempos Sim E por eu ser um incrível detetive com QI de mais de 4 milhões A polícia geralmente pede pra mim Sherlock Meow Pra resolver os mistérios que eles não fazem ideia de como resolver E hoje pessoal Nós iremos resolver vários enigmas Que vão testar a nossa capacidade mental e lógica E eu quero a ajuda de vocês Meow's Pra me ajudarem com esses enigmas Posso contar com vocês? Obrigado Então Vamos começar Mas antes de começar muito obrigado por clicar no botão de se inscrever E também no sininho de ativar notificações Agradeço de coração por todo o esforço que vocês fazem por mim Valeu Esse enigma se chama A Fuga Uma vez um famoso detetive Sr. Souza Olha Sou eu Meu nome é Ronaldo Souza De fato sou eu Não pera Não posso sair do personagem Eu sou o Sherlock Meow Sr. Souza precisava encontrar um prisioneiro Que fugiu da prisão E ele sabia Que o prisioneiro estava se escondendo em uma dessas casas Hum A casa A B E C Primeiramente ele tirou foto das casas com o drone Quando viu as fotos O detetive soube onde o criminoso estava se escondendo É óbvio Eu sempre sei Basta eu ver o caso pessoal Basta eu ver as fotos Que eu já sei de tudo Onde estava o fugitivo O que ajudou o detetive a encontrá-lo Vamos lá minha usada Vamos analisar aqui a nossa imagem Nós temos a casa A, B e C Todas elas tem um carro diferente E olha a casa A já tem uma coisa bem diferenciada Que é o carro virado pra rua Hum Se o criminoso quisesse fugir Ele teria o carro virado exatamente assim Só que pode ser uma pegadinha pessoal Porque tudo está indicando a casa A Por ser a mais chamativa E vocês sabem Que criminosos adoram chamar Atenção de um detetive incrível como eu Sherlock Meow Mas dessa vez pessoal Eu acho que o criminoso é bobo O que vocês acham? Eu voto na casa A Exatamente pelo carro estar de frente Pra rua Pra sair fugindo O que vocês acham? Vamos lá pessoal Cinco segundos Eu acho que é A Vamos descobrir O assassino está na casa A Aêêêêêêêê preparo Legal Muito legal Exatamente por isso pessoal Olha Parabéns pra gente Parabéns Vamos para o segundo enigma Chamado tragédia do detetive pessoal Uma certa manhã O detetive Que sou eu Dá pra ver ali ó Que sou eu Discutiu com sua esposa e saiu de casa sem o telefone, celular e sem as chaves A noite, quando voltou para casa Ele encontrou o seu colega de trabalho A sua esposa, assustada E um homem assassinado Nossa O que aconteceu aí? Eu estava sentada na sala de estar quando escutei a campainha Achei que fosse meu marido e abri a porta Mas o criminoso me empurrou, então eu esfaqueei Uau Nossa O detetive ordenou que o policial prendesse sua esposa Pois ela teria planejado matá-lo Meu Deus Como o detetive descobriu isso? Primeiramente porque eu sou um gênio Bom pessoal, primeiramente eu quero que vocês se acostumem com algo Histórias de detetives geralmente tem traição Como a mulher quer matar o marido O marido quer matar ou envenenar a mulher Esse tipo de coisa toda Então eu como detetive Acho que a mulher queria matar o seu marido detetive Porque a primeira pessoa que abriu a porta Era para ser o marido E ela já estava esperando com uma faca para matar ele Só que deu uma coincidência O bandido chegou antes do marido O bandido chega em coisas que não é muito planejado O bandido simplesmente vem e rouba a casa de surpresa E como a mulher já estava preparada para matar o marido Ela matou o bandido Ao invés do marido É exatamente por isso Vocês querem ver? Eu só sei disso pessoal Porque eu sou o Sherlock mesmo A senhora Souza tinha realmente planejado Matar o seu marido Ela abriu a porta com uma faca na mão Pois achava que fosse o seu marido Uou, acertamos mais uma Sou muito bom Nos enigmas E vocês também Vamos lá para mais um enigma chamado Assassinato amigável Maria e Beto moravam com seus quatro amigos Um dia Beto chegou em casa e encontrou Maria morta no sofá Ele chamou a polícia O detetive chegou e notou que Maria tinha sido morta a não muito tempo Ele interrogou todos os quatro amigos E essas são as histórias que eles contaram para o detetive Cássia estava na cozinha e disse que chegou em casa duas horas e foi para a cozinha Ok João estava lendo um livro no jardim Ele afirmou não ter saído do local o dia inteiro Ok Jennifer O nome dela é Jennifer Desculpa 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 Isso não é coisa de detetive Isso é coisa de Bom Eu Eu desisto Da minha vida de combater o crime Eu peço imensas desculpas pessoal Jennifer disse que ficou nadando na piscina as últimas três horas Uhum Ah Desculpa Já adivinhei pessoal É a Jennifer É a Jennifer É a Jennifer É a criminosa Eu sei disso porque eu sou Detetive Tá eu nem quero saber a resposta dos outros pessoal Se a Jennifer Se o nome dela é mesmo esse Desculpa Como o senhor Souza descobriu o criminoso Bom A Cássia estava cozinhando Então ela está com a mão oleosa A Jane estava pintando o quarto Então ela está com a mão pintada O João estava lendo Né Então não tem nada na mão Porém a Jennifer pessoal Ela estava nadando Por três horas Então a mão dela devia estar enrugada Essa resposta é simples Eu não preciso nem ser um detetive famoso Senhor Souza Chegou aqui meu Para descobrir isso É simples É muito simples Enigmas Hum Se ela estivesse realmente nadando Por todo esse tempo A pele das pau das suas mãos Estariam enrugadas É Mais um enigma Desvendado Com sucesso Próximo enigma pessoal Laços de sangue Um milionário foi assassinado Com um tiro na testa Em sua própria casa Deve ter doído né Desculpa Antes de continuar a enigma Por que a gente tem três Jackie Chains ali Compara com Jackie Chan Nas aventuras de Jackie Chan Achei muito parecido Né Só eu O detetive Souza Quem é o assassino Como o senhor Souza Resolveu o caso Olha pessoal Sinceramente Essa vez eu não vou saber Olha Eu acho que os dois Aqui ó De smoking Os dois estão mentindo Não sei Porque um confirmou a história Do outro Sabe O José Emanuel Estava tentando incriminar o Pedro O Pedro é o É o que está sem a roupa Formal Então eu acho que os dois São meio que o assassino Não? Eu digo isso Porque eu sou o detetive Não vidente Vamos ver qual é a resposta Porque eu também não soube dar direito a resposta Ah os dois foram presos Ah acertei José e Emanuel mentiram Se Pedro tivesse realmente assassinado o pai O tio teria a ser acertado pela nuca Eu meio que acertei Eu acertei quem eram as pessoas Mas não acertei da maneira lógica Que um detetive acertaria Peço desculpas Vamos lá pessoal Para o último enigma de hoje O enigma mais difícil Eu quero que todos vocês Me ajudem nesse Estamos preparados Eu aposto que estamos Vamos lá Assassinato de um aristocrata Jorge Machado foi assassinado Na noite de domingo Tinha outras cinco pessoas Na sua casa O mordomo O cozinheiro A empregada O jardineiro E a esposa Nossa tem bastante gente Na sua casa hein Senhor Machado Todos contaram A detetive Souza O que eles estavam fazendo Naquela noite A senhora Machado Estava lendo um livro Perto da lareira Hum Será? Será que ela lê? O cozinheiro Estava fazendo café da manhã Hum Será que ele estava fazendo café? O mordomo Estava dando instruções Para os funcionários Na sala de estar A empregada Lavando a louça E o jardineiro Estava regando as plantas Na estufa Após todas essas conversas O detetive Predeu o assassino Quem era o assassino? Tá Pessoal Temos várias pessoas Com várias informações Diferentes aqui A moça estava lendo Um livro Perto da lareira O cozinheiro Estava fazendo café da manhã A empregada Lavando a louça Esse tipo de informação toda Uma coisa que a gente precisa Para ter um raciocínio lógico É identificar O período Que aconteceu Esse assassinato Se era de dia Se era de noite Se era inverno Se era verão Porque daí a gente já pode filtrar Algumas respostas E vocês vão entender o porquê Jorge Machado Foi assassinado Na noite de domingo Hum E o cozinheiro Estava fazendo café da manhã Na noite Hum Bom, acho que não nos resta dúvida Pessoal O assassino É o cozinheiro Eu digo isso Porque eu sou um Detetive Você não vai escapar de mim Cozinheiro Vamos descobrir Quem é o assassino O criminoso Era o cozinheiro Ha 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 Stay alive Stay alive O assassinato aconteceu Durante a noite Mas ele disse Que estava preparando Café da manhã Essa foi fácil Meu Deus do céu Conseguimos Todos os enigmas De hoje Pessoal O quão bom nós somos Ha Sherlock Meow Tá aí Pra salvar o dia Sinceramente Foram enigmas Bem fáceis sim Mas que bom Que a gente conseguiu Todos Sem muitos problemas Pessoal Se gostaram do vídeo Se inscreve aí embaixo No canal Também clica no sininho Das notificações Quem quiser fazer parte Do clube dos minhas galácticas É só clicar no botão Seja membro ali embaixo Pra ter conteúdo exclusivo Todo mês Livestreams E muito mais E quem quiser camisetas Moletons Mochila Capa de celular Tudo do Gato Galáctico É na loja Gato Galáctico Tá todo mundo usando Todo mundo dizendo Que é meu Pessoal Muito obrigado por tudo Eu espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau